Escreveu aquele post incrível para o seu blog, mas ele praticamente não rendeu nada? Por que será que isso aconteceu? E como saber se o post vai ou não dar dinheiro? Eu te conto nesse vídeo. Oi, eu sou a Alissa e eu crio blogs desde criancinha, da época que eles ainda eram diários virtuais. E aqui no canal do Blogueira Inteligente, eu quero ajudar você a criar o seu próprio blog e fazer sucesso sem precisar de milhares de seguidores e milhares de acessos. Por isso, se você ainda estiver começando ou se você já tiver um blog e estiver precisando de mais dicas, aproveita e se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar. Quando eu comecei a blogar, eu achava que todos os posts que eu escrevia tinham que me dar dinheiro. Seja através de afiliados, de anúncios. E assim, eu ficava muito frustrada quando isso não acontecia. Eu ficava pensando assim, mas meu Deus, o que será que eu fiz de errado com esse post aqui? Como é que eu arrumo? O que eu faço para ele começar a me dar dinheiro? Mas hoje, assim, depois de sete anos, né, blogando, sete anos depois do meu primeiro post profissional, eu sei que simplesmente existem posts que não dão dinheiro. E sim, existe uma maneira da gente descobrir, antes mesmo de escrever um post, se ele tem potencial para ser um campeão de vendas ou para ganhar muito com anúncios, pelo menos, né? Ou se, na verdade, ele não vai render nada e esse é um post que é mais assim, vamos supor, para cumprir tabela ou porque você quer escrever. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar como que você pode entender se o seu próximo post vai ou não te trazer os resultados que você deseja. Então, em primeiro lugar, você precisa pensar em qual é a estratégia de monetização do seu blog. Então, se você já assistiu algum vídeo aqui no canal, você sabe que as principais formas de ganhar dinheiro com blog são através de anúncios, afiliados e infoprodutos. E aqui nesse vídeo, eu vou falar muito mais afiliados, mas quando eu falo afiliados, serve tanto para afiliados quanto para infoprodutos, tá? E você sabe também, além dessas formas de você conseguir ganhar dinheiro com o seu blog, eu também defendo muito em combinar algumas dessas estratégias, em vez de depender de apenas uma. Porque senão, sabe o que acontece? Ah, vou usar apenas um afiliado específico aí para o meu blog. E um dia, morre o programa de afiliados. Ou ele corta a comissão pela metade e seus ganhos morreram. Vou usar só anúncios. Aí o Google vai lá e algum dia ele encrenca que seu blog não segue as regras do AdSense ou do AdManager, que é o que quase todas as plataformas de anúncios usam, né, para se basear. E aí você está perdido, você não pode mais exibir anúncios do seu blog. Então, sabe aí o que acontece? Você fica sem o dinheiro. Então, por isso, eu nunca gosto de dizer assim, ah, sim, usa só anúncios, usa só afiliados, vende só seus produtos. Não, faz tudo. Para quem escolheu um, faça tudo, tá? E aí o que acontece? Existem posts que eles são bons para anúncios, mas não necessariamente eles são bons para vender afiliados, índio de produtos e vice-versa, tá? Por quê? Quando a gente trabalha com tráfego orgânico, e isso vai fazer sentido também se você trabalha com tráfego pago, mas quando a gente trabalha com tráfego orgânico, a gente precisa pensar muito na intenção de busca do usuário. Que é o quê? Qual é a intenção que essa pessoa teve quando ela foi fazer uma pesquisa no Google, que essa pesquisa vai mostrar aí esse post que a gente vai escrever. Ela quer comprar alguma coisa? Ela tá querendo uma informação? Ela tá querendo ajuda para decidir aí sobre comprar alguma coisa? Então a gente tem que pensar muito aí na intenção de busca do usuário. Existem quatro principais tipos de intenção de busca, mas os mais relevantes aqui para esse contexto e para a gente que, assim, tem blog no geral, são esses dois. São o informacional e a investigação comercial. Então quando alguém faz uma busca com intenção informacional, essa pessoa tá o quê? Ela tá querendo uma informação. Uau, impressionante. Porém, quando a pessoa faz uma busca de investigação comercial, ela tá pesquisando aí por algum conteúdo para ajudar ela a decidir sobre uma compra. Então vamos supor, se alguém pesquisa quem foi Steve Jobs, tá? Essa pessoa, ela quer o quê? Ela quer uma informação. Ela quer saber aí sobre o Steve Jobs. Agora, se alguém pesquisa iPhone ou Xiaomi, qual o melhor? Muito provavelmente é porque essa pessoa tá pensando em comprar um desses aparelhos, ela quer trocar de celular e ela tá fazendo aí uma investigação para descobrir qual que é o melhor celular para ela. E aí vamos pensar. Você tem aí um blog sobre tecnologia e você é afiliado da Amazon, vamos supor, ou de alguma outra empresa de tecnologia e você coloca os links afiliados nos seus posts para que as pessoas comprem iPhones através dos seus links, tá? E aí você ganha uma comissão. Pô, Deus, uma comissão de um iPhone. Dá até emoção de falar. Os dois posts que eu citei, quem é Steve Jobs e iPhone ou Xiaomi, nos dois você consegue encaixar o link do iPhone, porque os dois falam sobre a Apple, então no contexto dos dois posts, você consegue colocar lá um link para o iPhone. Porém, raciocina aqui comigo, tá? Você não concorda que o post de iPhone ou Xiaomi tem muito mais chances de fazer uma venda, de você realmente conseguir fazer a pessoa comprar através do seu link? Por que isso? Porque no post de Steve Jobs, a pessoa não entrou nesse post com a intenção de comprar alguma coisa. Ela não estava procurando um iPhone para comprar. Ela só queria alguma informação. Agora, no post de comparação entre os dois smartphones, a pessoa já está querendo fazer a compra. Ela tem aí esse, vou comprar um celular novo. Ela só está precisando de ajuda para decidir qual é a melhor opção para ela. E aí você escreveu justamente um post provando por A mais B que o iPhone é melhor que o Xiaomi, vamos supor, né? E aí ela lê esse post e pensa, cara, realmente, é o iPhone celular que eu preciso, eu vou comprar. E aí já está lá o link maravilhoso. Então ela compra aí, ela clica no seu link afiliado, ela compra o iPhone e você ganha aquela comissão maravilhosa de iPhone. Então, incrível, simplesmente. E aí, olha só, os dois posts, historicamente, eles falam sobre a Apple. Os dois cabem aí, como eu falei, o link afiliado do iPhone. Mas um post, ele vai alcançar as pessoas quando elas já estão pensando em fazer uma compra. E outro post atinge só pessoas que têm, assim, um certo interesse pela empresa e estão querendo saber uma coisa ou outra. Talvez elas só estejam lendo sobre Steve Jobs porque elas querem aprender, sei lá, mais inovadoras. Então, se você quer, tá, fazer vendas no seu blog, você quer ganhar dinheiro indicando afiliados, seus próprios produtos, até indicando alguns serviços, você precisa escrever posts que respondam a pesquisas que a intenção do usuário seja em uma investigação comercial. Essas pesquisas, elas têm muito mais chances de fazer vendas, tá? Quer dizer que posts informacionais nunca vão fazer vendas? Não. Tá? Lógico, pode acontecer, mas a chance é muito menor. Então, se o seu plano é vou escrever um post para tentar vender tal produto, você precisa entender em qual momento o usuário, né, que vai ler o seu post, ele vai estar na hora que ele vai fazer essa leitura. Porque se o post é para ser lido em um momento que o usuário nem está pensando em fazer uma compra, vai ser muito difícil de você fazer a venda. Seu post não vai dar tanto dinheiro quanto esperado. E aí talvez seja melhor ou você repensar o post ou mudar o ângulo aí que você vai abordar para ver se você consegue criar um post que realmente a pessoa vai estar procurando por ele quando ela já está pensando em comprar. Um outro exemplo muito simples é o de hotéis, tá? Então você está manejando uma viagem, aí você não sabe para onde ir, então você pesquisa melhores destinos baratos, ok? Eu posso lá fazer um post com várias ideias de destinos e botar os melhores hotéis em cada um desses destinos. Mas a pessoa, ela só quer uma informação de quais são os destinos baratos, ela nem tem data de viagem, não tem passagem, nem tem destino. Então é muito improvável que ela reserve um hotel e eu ganhe a comissão pela reserva naquele post, porque ela nem tem um destino, como é que ela já vai reservar um hotel? Né? Agora, se a pessoa já tem um destino, ela vai indo para Miami e aí você cria um post melhores hotéis e bairros em Miami, aí sim a pessoa já está fazendo essa busca, querendo fazer a reserva, ela já está pronta, né? Para escolher o hotel, ela só quer uma ajuda de qual? E aí você tem esse post e justamente você pega a pessoa nesse momento que ela está querendo fazer a compra, no caso a reserva, né? E aí você consegue sim a comissão afiliada, porque se escreveu algo que vai ajudar ela bem quando ela está nesse momento antes da compra. Então é essa a diferença das intenções de busca informacional e investigação comercial. Agora vamos falar dos anúncios, mas antes disso, deixa eu te falar. Se algo do que eu te falei até agora foi novidade, e você pensou, nossa, realmente eu nunca tinha entendido isso, nunca tinha pensado nisso, sempre achei que todo post ia dar dinheiro, eu tenho um convite para te fazer. Existem várias outras estratégias, várias outras viradas de chave que você precisa ter para conseguir ganhar ao máximo com o seu blog. E eu reuni todas essas estratégias no meu curso Blog 5K. Esse curso é focado apenas na monetização do blog, não tem ali como criar o seu blog, como escrever seu primeiro post, não. É 100% voltado para a parte de como ganhar dinheiro. Então tem módulos específicos para anúncios, para afiliados, para infoprodutos, public posts, e tem até mesmo um módulo com mais de 15 aulas de estratégias avançadas e um módulo de email marketing para potencializar os seus resultados. Eu amo email marketing e dá muito certo. Eu coloquei tudo que eu sei sobre ganhar dinheiro com o blog nesse curso, todas as estratégias que eu testei durante anos para que você soubesse tudo o que tem para saber sobre como ganhar dinheiro com o blog. Para que você consiga realizar o seu sonho de conseguir ganhar dinheiro com o digital, ter mais liberdade de tempo para você passar com a sua família, com seus amigos e fazer as coisas que você gosta. E até mesmo para que você alcance a tão famosa liberdade financeira e poder viver a sua vida da maneira que você quiser. É possível sim fazer tudo isso com blogs e eu te ensino todas as estratégias para ter esses resultados dentro lá do blog 5K. Então para você garantir a sua vaga é só clicar no link que está aparecendo aqui, pode ser aqui também, e também está na descrição para ser mais fácil de clicar. Agora voltando para os anúncios, tem dois aspectos que a gente precisa pensar em relação aos anúncios. A gente já entendeu quando que posts vão ser bons para vender produtos, para vender afiliados ou produtos, mas quando que posts vão ser bons para você ganhar dinheiro com anúncios. E aí tem dois aspectos que a gente tem que pensar. O primeiro é que normalmente quanto mais acesso no seu post, mais você vai ganhar com anúncios. Lógico que quando a gente fala do orgânico, a gente não tem como saber quantos acessos um post vai ter. Até porque isso depende muito de qual vai ser a posição que o seu post vai aparecer lá nos resultados das pesquisas. Porém, posts informacionais, eles costumam ter muito mais interesse, tem muito mais gente pesquisando por eles do que posts de investigação comercial. Existe muito mais gente querendo uma informação do que gente querendo comprar alguma coisa. Por isso que, no geral, os posts informacionais, eles funcionam melhor para anúncios. Eles têm a capacidade de atrair mais leitores. Porém, quanto você vai ganhar depende aí de vários fatores, não só do número de acessos do post, mas também de qual é a época do ano, qual é o nicho do blog, qual é o assunto escolhido para o post. Alguns nichos eles pagam muito bem e alguns nichos eles não pagam tão bem assim. E às vezes, até o assunto do post pode ser que atraia anúncios melhores ou anúncios piores. Então, assim, é muito difícil de saber quanto você vai ganhar. Por isso que, quando você for escrever um post que o seu objetivo é ganhar dinheiro com anúncios, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer uma ótima pesquisa de palavra-chave. Tem até um vídeo sobre isso aqui no canal, vai estar aparecendo aqui em algum lugar aqui, também vai estar na descrição. Mas você tem que fazer essa pesquisa de palavra-chave para garantir que o assunto que você vai escrever sobre tem buscas no Google. Tem gente pesquisando por esse assunto e a gente quer saber sobre isso. E aí, você também tem que garantir que os anúncios por aquele assunto pagam bem. Como é que você faz isso? Você pode usar ferramentas como What's My Surf ou Keyword Surfer, que são extensões no Chrome gratuitas que você pode usar. E você também pode usar algumas ferramentas mais avançadas. E essas extensões, elas vão te dizer o volume de busca por aquela palavra-chave. Então, por exemplo, se você digitar lá melhores paletas de sombras coloridas, que é o nosso exemplo de sempre, essas ferramentas vão me dizer quantas vezes mensalmente qual é o volume de pesquisas mensais que isso está sendo pesquisado no Google. Então, há 300. Então, 300 vezes as pessoas vão lá e colocam essa pesquisa no Google durante o mês. E aí, o mais interessante é que essas ferramentas, a maior parte delas, elas também vão te dizer qual é o custo por clique dos anúncios, que é quanto os anunciantes estão pagando por aquela pesquisa. Beleza, você não é o anunciante, você é a pessoa que está exibindo os anúncios. Mas você, como você exibe os anúncios, você ganha uma porcentagem do que os anunciantes pagam. Então, quanto mais os anunciantes estão pagando, mais você vai ganhar. Então, quando você faz a pesquisa de palavra-chave e você está querendo ganhar dinheiro com anúncios, você tem que olhar aquele valor ali, aquele CPC e ver, poxa, os anunciantes estão pagando muito por essa palavra-chave aqui. Então, se eu escrever um post sobre isso, eu vou ganhar mais com os anúncios. Ou, nossa, não tem ninguém pagando por esse post. Talvez não seja a melhor estratégia tentar ganhar dinheiro com anúncios para esse post, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo rapidinho aqui da minha tela de como que faz essa pesquisa para você avaliar o volume e o CPC de uma palavra-chave. Então, estou aqui, tá? Numa pesquisa do Google. Você pode ver que aqui do lado eu tenho o What's My SERP e aqui embaixo eu tenho o Keyword Surfer que são as extensões que eu falei que você poderia usar gratuitamente para fazer essa análise de volume e do CPC. Aqui no momento eu desativei o What's My SERP porque eu quero usar esse valor aqui e tá vendo? Ele sobrepõe. Então, eu deixei aqui desligado, mas as duas ferramentas são ótimas, tanto faz qual você vai instalar. Então, aqui eu fiz essa pesquisa lugares baratos para viajar e você pode ver que no Brasil, tá? Ele tem 5.400 de volume ou seja, em média por mês essa pesquisa é feita 5.400 vezes e aqui do lado a gente tem aqui o CPC o custo por clique dessa campanha no AdWords dessa palavra-chave quanto que o anunciante está pagando cada vez que ele pesquisa isso e aí tem um anúncio aqui e alguém clica paga em média 0.56 centos. Então, é uma pesquisa ok o volume é ótimo mas se você quer ganhar com anúncio 0.56 realmente não é o melhor valor. Agora, vamos supor que se é um blog de viagem você pensa então em escrever o post onde se hospedar em Miami vamos supor realmente a gente pode ver aqui o volume ele é menor tem bem menos gente viajando para Miami do que gente procurando lugares baratos para viajar porém já tem aqui já dobrou o valor do CPC do custo por clique mas beleza você provavelmente vai atrair menos pessoas mas você vai ganhar mais com os anúncios é a grande possibilidade e aí você tem que ver o que vale a pena o que não vale a gente poderia fazer talvez onde se hospedarem a raial do cabo já tem um volume maior mas novamente o CPC não é tão bom então tem que fazer essa pesquisa para ver o que está valendo a pena você não deve analisar só o volume se você quiser ganhar dinheiro com os anúncios dentro do seu post você deve analisar também essa parte aqui que é o CPC quanto maior o CPC que tiver aqui você provavelmente vai ganhar mais com os anúncios agora vamos falar de tráfego pago você pode estar pensando ok eu entendi o que você está falando para o orgânico mas eu posso fazer tráfego pago então eu sempre consigo levar pessoas para os meus posts não importa a intenção de busca porque eu não estou dependendo do orgânico eu estou usando tráfego pago e está chegando gente no meu blog sempre então tá vamos pensar aí nos afiliados nos infiprodutos você fez tráfego pago para um post informacional com um link afiliado sim você conseguiu vários acessos uhul parabéns mas esses acessos ainda vão ser de pessoas que não querem comprar nada elas não querem fazer uma compra então tudo o que você fez foi gastar dinheiro e com sorte você vai recuperar uma parte desse dinheiro com os anúncios do post mas muito dificilmente você vai conseguir recuperar esse dinheiro fazendo vendas do seu produto afiliado do seu infiproduto porque as pessoas não estavam interessadas em comprar nada você levou elas lá sabe para quê e assim uma coisa que acontece muito é que posts de investigação comercial para anunciar para esses posts é mais caro porque tem muita competição então você também vai estar pagando mais então além de estar pagando mais você não vai conseguir o valor de volta porque você não vai estar fazendo vendas então assim sim, você consegue levar todo mundo com tráfego pago para os seus posts porém para afiliados e para produtos ainda assim é muito importante que você crie posts que são para pessoas que já estão querendo fazer compras né porque senão fica realmente difícil fazer vendas agora se você faz tráfego para um post que tenha já a intenção de investigação comercial que é o que eu estou falando aqui muito provavelmente sim o preço do anúncio vai ser mais caro porque tem mais gente interessada porque são posts que fazem vendas porém você vai estar atraindo pessoas que querem já comprar o produto sobre o qual você está falando não tem muito mais chance de você fazer a venda e sair no lucro mesmo que você tenha que pagar pelo tráfego tá agora pensando aí nos anúncios para o tráfego pago compensar com os anúncios você precisa ganhar mais com os anúncios do que você gasta fazendo o tráfego né ou seja você precisa de um tráfego que os cliques custem aí centavos e que os anúncios do blog paguem muito bem e normalmente posts de investigação comercial eles costumam ter mais competição no tráfego porque como eu te falei muitas empresas elas já entenderam que esses posts eles fazem vendas as pessoas que chegam ali elas estão querendo comprar então por mais que os anúncios desse tipo de post eles paguem sim bem o custo para fazer tráfego ele fica meio alto assim e aí até hoje para post de investigação comercial eu nunca consegui fazer com que os anúncios pagassem mais do que eu gastei no tráfego tá sim vender fazer vendas afiliadas beleza mas os anúncios em si nunca consegui para esses posts de investigação comercial agora posts informacionais eles não tem uma competição tão grande porque o leitor não quer comprar nada então as empresas não costumam anunciar para isso porque não vai atrair pessoas que estão querendo fazer compras então você consegue sim tráfego pago muito mais barato os cliques são muito mais baratos porque a competição é muito menor e aí dependendo do posicionamento dos seus anúncios de que a plataforma você está usando e tudo mais você consegue sim compensar o custo e sair no lucro então se você está pensando que no tráfego pago a intenção de busca não impacta ela impacta sim é mais uma questão de entender o que o leitor está pesquisando em qual momento ele está não é exatamente a intenção de busca porque ele não estava buscando por isso mas é o mesmo raciocínio então posts que o leitor já está querendo fazer uma compra investigação comercial são ótimos para vender com afiliados ou infoprodutos posts que o leitor só quer uma informação podem ser incríveis para anúncios desde que realmente o custo dos anunciantes estejam pagando seja um pouco mais alto existe a possibilidade de você escrever um post informacional que o leitor não vai querer comprar afiliados gastos e produtos e que os anúncios não pagam nada então que realmente esse post não vai trazer muito resultado mas faz parte às vezes esse post precisa ser escrito faz parte da sua estratégia mas realmente ele não vai te trazer já um ganho só por aquele post então precisa bastante é uma estratégia precisa de um raciocínio mas é assim que você descobre se os seus posts vão ou não na dinheiro se tem chance deles darem ou não dinheiro ou se você já está fadado basicamente a um fracasso desde que você começou a escrever aí a primeira palavra porque às vezes isso acontece mas assim lógico que independente da maneira de monetização que você for usar seja anúncios afiliados seja infoprodutos você só vai conseguir fazer vendas ou ganhar dinheiro se você escrever bons posts esses posts tem que ser bons para atrair as pessoas para ler e para você convencer as pessoas de que elas têm que comprar o que você está indicando então se você entendeu tudo isso e pensou ok eu entendi mas meus posts não são tão bons sugiro que você assista o vídeo que está aparecendo aqui na tela onde eu te ensino como escrever posts incríveis para o seu blog eu te ensino